Em instantes, sem filtro, oferecimento Instituto Doutor José Walter, Clínica de Estética Facial, Corporal e Transplante Capilar, 35997190913 Ela é psicóloga, tem vários livros de sua autoria e é pesquisadora, é poços caldense de coração, é carioca, está em poços há bastante tempo, já recebeu o título de poços caldense e é presidente de honra do Instituto Doutor Márcio Ribeiro do Vale. Tá curioso para saber quem é, né? Mas antes o nosso recadinho da Oral Únique. A Oral Únique oferece um tratamento de máxima qualidade e total segurança. É a primeira clínica premium em poços de caudas. Atendimento humanizado, onde você se sente realmente único. Seu sorriso merece esse cuidado especial. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Ganhadores do Prêmio Maiores e Melhores em Implantes Dentários. Venha descobrir o que é viver de frente. Olá pessoal, estamos chegando com mais um Sem Filtro aqui pela TV Poços, em dois horários, no sábado às 12h30 da tarde, no domingo às 9h30 da manhã. Mês de março, mês da mulher e eu recebo uma mulher com muito carinho. Ela que já foi parceira nossas aqui, dando algumas dicas. Ela que é psicóloga, ela é escritora e presidente de honra do Instituto Doutor Márcio Ribeiro do Vale. Ela é carioca, está aqui em Poços de Caldas há mais de 50 anos, já fez sua história e é Poços Caldense de Coração, já recebeu o título dos nossos vereadores. Recebe com muito carinho nossos estúdios a doutora Luiz Helena. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Ludmila. Eu agradeço muito esse convite e eu vim aqui, eu aceitei por alguns motivos. Olha, primeiro, fiquei muito feliz em que a senhora esteja aqui para a gente conversar um pouquinho. Passou pela TV Poços durante uns 5, 6 anos, trazendo algumas informações importantes sobre a sua área, que é a psicologia. Não é isso? Sim, é verdade. Eu fazia parte, eu tinha um espaço na Telefatos, onde eu comentava algum problema de comportamento, alguma questão de comportamento que acontecesse naquela semana. Então, era bem interessante, gostoso. Hoje, você continua clinicando ou não? Ou deixou a carreira de lado? Nossa, eu continuo, não só clinicando e escrevendo, mas a gente tem uma alegria enorme de conseguir buscar esse entrosamento entre as pessoas para que a gente possa cada vez alcançar mais, porque tem tanta coisa que a gente gostaria de ver as pessoas melhores, vivendo melhor. Então, conforme... Eu sou pesquisadora também, porque eu sou doutora em psicologia, lá pela USP, pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. E a gente tem, então, conhecimento de... Você sabe que eu fico sempre me perguntando, né? O psicólogo, né? Ele ouve tanta coisa dos seus pacientes e como é que ele consegue depois desconectar de tudo isso? Ter o seu momento? É muito difícil, não é? Não é difícil, mas vamos dizer que a gente fica envolvido em tudo isso. Por exemplo, assim, o seu convite de estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz, principalmente para poder falar da admiração por você e do nosso reconhecimento, porque eu andei um pouco afastada de Poços, porque a minha mãe é do Rio e ela tem 98 anos, 99. Belezinha. Estava no evento, né? Que você promoveu. Exatamente. Ela estava no evento e você estava à frente do evento. Você, assim, nos presenteou com essa sua espontaneidade e conseguiu... Gente, esse evento acabou sendo assim, porque foi inesperado. Inesperado não, foi desejado, foi programado, mas o que foi interessante é que, de repente, dali saíram essências, né? Exatamente. Você conduziu, por exemplo, esse momento e conseguiu, assim, de cada pessoa, e eram muitas, e colocamos para as pessoas a questão delas apresentarem um sonho. Comemorando o dia da mulher, a mulher apresentar um sonho. Cada uma que estava ali apresentou o seu. Só podia falar uma palavra, olha que dificuldade. Ou uma frase pequena. E foi, assim, emocionante, porque realmente a gente vê que a mulher é, assim, interessada, dedicada a cuidar, a querer, assim, melhorar as coisas para o mundo. E somos sonhadoras, né? Sonhadoras, exatamente. Todas, a maioria, né? Eu sonho em fazer isso. Ainda eu brincava, tem que tirar o sonho do papel, tem que colocar em prática, não adianta ficar só sonhando, né? Exatamente. Ficar com os pensamentos nas nuvens. Foi muito gostoso. É isso, é para isso que nós estamos aqui hoje. Não teve filtro nenhum. Não teve, assim, nada programado, foi natural. E saiu dali um grupo, então, que pretende continuar, e a gente quer a sua presença também no Instituto Dr. Márcio Ribeiro do Vale, porque a gente quer isso, as pessoas, o que é um instituto? É isso, são pessoas que querem fazer alguma coisa em nossa sociedade, que querem trazer essa diferença. Mulher, é claro, quer sempre. E a gente precisa de outros. Nós temos, assim... A gente precisa de mais força, de mais braços, de mais união. Sim. De mais empatia. O Instituto vem para, inclusive, apoiar outras empresas, outras mulheres que estão à frente das empresas. E sabe o que a gente precisa mais nos dias de hoje? Sororidade, que é uma palavra que se fala tanto e se pratica menos, não é? Sim. Bora lá tomar o nosso café? Bora tomar esse café. Olha, aqui é a convidada que serve o cafezinho para mim. Ela me ofereceu o café com a xícara paz. Gostei muito. E você com a palavra fé. Você gosta de café, Luísa? Eu amo café. Vamos ver como é que está o café do Sandrinho, né? Eu amo café também, Luísa. Sim, bom café. Bom café, você que está nos assistindo cedo, à tarde. Bom café para você, nós vamos tomar pensando em você. Ou no YouTube, em qualquer horário. Nós vamos tomar pensando em você. Bora lá. Quem você convidaria para tomar aquele cafezinho? Na sua casa ou em algum lugar que você goste? Nesse momento, eu convidaria a minha mãe. A minha mãe. Ela é muito fofinha. Ela está com 99 anos e está aqui comigo. Ela veio, viajou para estar aqui junto comigo, porque sabe que nesse momento nós estamos realizando muitas coisas que ela também considera importantes e ela fez todo esse esforço para estar aqui com a gente. Então, é para ela. Ah, o café do Sandrinho está bom hoje. Está gostosinho. E agora, quem você não convidaria? Eu não convidaria aquelas pessoas que não têm fé. Aquelas pessoas que não aceitam os desafios que são necessários para que a gente consiga as mudanças. Eu quero muito mudanças melhores para as pessoas. E é nisso que a gente busca esse compartilhamento, essa razão de ser do Instituto Doutor Márcio Ribeiro do Vale, desde a sua criação. Então, as pessoas que não têm fé, elas não entram, elas não acreditam, elas colocam só as dificuldades, sem entender que é vencendo os desafios que a gente consegue chegar mais longe, né? Perfeito. Então, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta, com o olhar crítico e também com o sem filtro. Não sai daí que eu volto já já. Estampe Sua Ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou router, MDF, madeira, letra caixa. Personalize Sua Ideia com qualidade e bom gosto. Estampe Sua Ideia. Avenida João Pinheiro, 901, WhatsApp 359-8853-2831. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos, nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A farmácia Santa Cecília é referência e manipulação em postos de caudas. Nós estamos aqui na rua Cis Figueiredo, 887. Para fazer uma mulher se sentir especial, é só presenteá-la com lindas peças da Elô Serra Semi Joias. Venha ser uma revendedora Elô. Entre em contato conosco. Estamos em dois endereços. Rio Grande do Sul, 976, em frente ao Cine Ultravisão e também na Rio Grande do Sul, 781. Clínica de Estética Facial, corporal e com transplante capilar. Doutor José Walter, Instituto Doutor José Walter, Rua Coronel Procópio, 255. Marque já sua avaliação. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco, 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 9, 98310545. Bom apetite! Voltamos com o programa Sem Filtro e hoje recebo com muito carinha Luiz Helena Ribeiro do Vale, que é presidente de honra do Instituto Márcio Ribeiro do Vale. O doutor Márcio Ribeiro do Vale, que foi secretário de saúde por duas vezes? Sim. Eu cheguei a entrevistá-lo quando eu era repórter da Rádio Cultura. Da mesma forma que você é assim, solícita, educada, ele também era. Tudo pepino que eu chegava lá na secretaria e levava pra ele, ele resolvia. Era um secretário excepcional. Agora, vora lá, vamos pro nosso quadro Sem Filtro? Vamos! Vamos! Sem Filtro Oferecimento Elô Serra Semi Joias Primeira pergunta, doutora Luiz Helena. Timidez já te atrapalhou ou atrapalha em alguns momentos da sua vida? Atrapalha. Se eu puder ficar quietinha, assim, eu fico muito confortável, quietinha, observando, né? Eu sou psicóloga, eu gosto mais de ouvir e então a timidez... Em casa é tímida também ou não? Em casa não. Então não é 100% tímida? Em casa eles chegam a dizer que eu sou... que eu falo muito. Que é falante, né? Da casa. Sim, porque a gente sempre tem muita coisa a colocar, mas... Mas, enfim, eu nasci com isso, faz parte, eu sou introvertida. Eu não a vejo como tímida, tá? Bora lá, vamos lá. Alterar a voz. Já chegou a alterar a voz? Você que é uma pessoa muito serena, muito tranquila, calma, parece ser calma, mas... Não, eu sou, eu sou, mas realmente a gente tem coisas que mexem, as emoções existem e a gente tem que reconhecer que elas existem para poder conseguir lidar com elas e, é claro, a injustiça, por exemplo, é uma coisa que não dá para ficar quieta assistindo. A gente tem vontade de fazer as coisas e, às vezes, sai realmente sem querer, aumenta a voz e... Agora eu tenho uma facilidade, talvez, por causa da psicologia, eu consigo recuperar, eu consigo... Respirar. Respirar e lidar com as coisas. Eu não guardo, não fico sofrendo e isso é muito importante. Até a mensagem para as pessoas, não sofram porque não vale a pena. Principalmente por coisas que não foi você que escolheu, você não aceitou, então deixa passar. Às vezes as pessoas entregam algo para a gente que a gente não escolheu, né? É, então deixa lá, perde no caminho. É aceitar ou não, né? É, perde no caminho, deixa isso para lá, esquece, esquece... Não digo nem esqueça, porque a gente aprende com cada situação que acontece, mas aprende para o bem. Coloca para o lado positivo e volta para a sua calma, para a sua felicidade. Luiz Helena, vamos falar um pouquinho, o que é o Instituto Márcio Ribeiro do Vale? Nossa, esse Instituto, Lúdia, ele começa com alguma coisa muito triste, claro, né? O Márcio nos deixou, isso fazem seis anos. Então, há cinco anos surgiu esse Instituto, os amigos e familiares, amigos que são familiares também, foram os fundadores desse Instituto. Muito como um carinho, eu acho que mais por mim até, porque é claro que eu fiquei triste e a gente fazia muita coisa. Mas eu e o Márcio fizemos muitos congressos, a gente se interessava muito pelas questões sociais e em educação, por exemplo, ele chegou a criar um CEMADA na Secretaria de Saúde. Essa participação entre educação e saúde, então, CEMADA era um centro municipal que atendia crianças da rede pública e nessa época não havia o SUS. Então, as crianças que não pudessem ter um atendimento interdisciplinar, elas não tinham como seguir. Então, eu ouvi esse entendimento em poços de caudas e que foi modelo para o Brasil todo. Então, o Instituto hoje, ele é basicamente voltado para quem? Para dar uma continuidade a estudos, a pesquisas em saúde, educação, trabalho e meio ambiente, enfim, para atender a sociedade. E até há grupos que existem, que a gente admira muito. Então, nós temos aqui em poços de caudas, grupos assim maravilhosos que podem contar com a gente nas atividades que fizerem. Nós temos a Defip, a PAI. Nossa, nem dá pra... E o Instituto hoje, ele funciona lá na clínica ou não? Ou ele ainda não tem uma sede fixa? Nós somos registrados, o Instituto tem o endereço da clínica, mas ele funciona... O Instituto, ele começou exatamente em novembro de 2019 e em 2020, no início do ano, quando a gente ia começar a atender junto com a Secretaria de Educação. A Maria Helena esteve presente na nossa abertura, assim como outros. O site se chama Instituto MRVale.com E lá tem até o vídeo da abertura, tem os vídeos do que a gente vem fazendo, o do nosso Dia da Mulher. Então, esse Instituto, ele começou numa fase em que, quando a gente ia apresentar o nosso primeiro programa social acontecendo com todas as crianças em alfabetização na cidade, a pandemia mandou todo mundo para casa. Ninguém podia sair. E isso perdurou por um tempo, dois anos. O Instituto também, através do Instituto, vocês têm a linha de pesquisa de vocês, né? Sim. E o Instituto acabou que, por causa da pandemia, ele acabou funcionando online. Não, não parou. Mas acabamos nos habituando, quer dizer, você estava perguntando sobre o endereço, o endereço fixo é lá, mas a gente tem feito as coisas... Inclusive, semana passada teve a Semana Internacional do Sono. Nossa, limita, né? Que o sono é tão importante para a nossa vida, né? Para cada indivíduo. Nossa, e nós tivemos a satisfação de que esse evento foi realizado, eu fui aceita como delegada, delegada desse Dia Mundial do Sono, pela Sociedade Mundial do Sono. Então, é alguma coisa que nós transmitimos aqui, conseguimos daqui de Poços e desses... Bom, aí de verdade eu tenho que contar que o Instituto, que antes de ser Instituto, nós já há muitos anos trabalhávamos no grupo de sono, era o grupo de pesquisa avançada em Medicina do Sono do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. E o neurologista Rubens Reimão era o líder do nosso grupo, foi ele que introduziu os trabalhos de pesquisa do sono no Brasil. E nesse grupo... Olha aqui, você dorme bem ou não? Falando de sono, como é que é o seu sono? É tranquilo? Consegue dormir bem? Pelo menos às oito horas ou menos que isso? Eu consigo dormir bem, porque isso é uma coisa... E é importante saber, essa pergunta é muito importante. Passa a dica para a gente aí, de casa, vai. Essa dica é muito importante, essa pergunta é muito importante, porque o dormir bem tem que ser uma decisão. É alguma coisa que você tem que decidir e que, a partir do momento que você decide, isso acontece. Quer dizer, depende, portanto, diante de tudo, e essa é a razão dessa Semana Mundial do Sono, depende de você saber a importância do sono, saber o que ele representa na vida de uma pessoa. e você sente na pele, mas muitas vezes não sabe, você acredita que tudo é mais importante. Nossa, eu tenho que resolver... Qual que é a dica para quem está com dificuldade para dormir? A dica, é claro, é você entender o que está atrapalhando o seu sono. Para isso, você primeiro precisa saber que o sono é importante e não deixar isso passar batido, não. Então, tem alguma coisa perturbando o seu sono, ela não é mais importante do que o seu sono. Se você quiser resolver, a dica, inclusive, é primeiro, dorme bem. E eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas o fato é que, ao contrário do que as pessoas pensam, não, eu não posso perder tempo dormindo, porque se eu perder tempo, eu não durmo. Aí eu tenho que dormir, para eu dar uma relaxada, descarregada, para eu começar outro dia. Você e todo mundo, é durante o sono que isso acontece. Mas a gente tem que ter essa consciência, né? Isso que você está dizendo. Muitas pessoas não têm. Bora lá para o nosso último intervalo e na volta com o Olhar Crítico. Não sai daí, espero todos vocês. Estampe Sua Ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou router, MDF, madeira, letra caixa. Personalize Sua Ideia com qualidade e bom gosto. Estampe Sua Ideia. Avenida João Pinheiro, 901. WhatsApp 359-8853-2831. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757-3722-1250. A farmácia Santa Cecília é referência e manipulação em postos de caudas. Nós estamos aqui na Rua Cis Figueiredo, 887. Para fazer uma mulher se sentir especial, é só presenteá-la com lindas peças da Elô Serra Semijóis. Venha ser uma revendedora Elô. Entre em contato conosco. Estamos em dois endereços. Rio Grande do Sul, 976, em frente ao Cine Ultravisão. E também na Rio Grande do Sul, 781. Clínica de Estética Facial, corporal e com transplante capilar. Doutor José Walter. Instituto Doutor José Walter. Rua Coronel Procópio, 255. Marque já sua avaliação. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados. Rua Pernambuco, 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 9, 98310545. Bom apetite! Estamos de volta no Sem Filtro. Hoje eu vim com o cabelo preso. Você gostou, Luiz? Nossa, amei. Estou deixando meus cachos, mas de vez em quando eu dou uma alisada. Alisei para ir lá no programa, no nosso evento. Fiz uma trança diferente, mas de vez em quando é bom. Quando a gente tem o cabelo comprido, dá para fazer bastante coisa, né? Sabe o que é o melhor de tudo? É esse ousar, né? Que é uma coisa que a mulher muitas vezes se prende muito e se você olhar, eu estou sempre com o cabelo assim. Eu, por exemplo, mais de 20 anos só usando cabelo liso, com escova, com chapinha. Agora eu falei, não, agora eu vou deixar meu cabelo respirar, deixar ele ser ele. E estou seguindo, estou seguindo. Está difícil, mas não é impossível. Vamos primeiro para um quadro que eu gostaria de saber, que assim, às vezes quando eu faço a pergunta, a pessoa assusta. Sim. O que você faria, o que você faz sem contraindicação, Luiz Helena? Você encontra a indicação? Eu faço muita coisa. Eu faço e recomendo. A higiene do sono. Porque a higiene do sono envolve você fazer exercício físico, cuidar da alimentação, cuidar, nossa, desse lado emocional, sabe? Porque o sono vai ser um resultado daquilo que aconteceu durante o dia. Então, não é para dormir contrariado. E as contrariedades acontecem sem perguntar para a gente. Quer dizer, a higiene do sono é alguma coisa que a gente não pode perder. Perfeito. Eu também. Gostaria de usar mais vezes, sem contraindicação. Bora para o nosso quadro Olhar Crítico. Olhar Crítico Oferecimento Estampe Sua Ideia Está com uma ideia? Estampe. João Pinheiro, 901 Olha, já estou com os meus óculos. O que eu estou parecendo aqui? Uma professora? Sabe que está, está bem intelectual. Está, estou bem intelectual? Está. Engano bem, né? Não engana não, porque realmente tem bom conteúdo. Luiz Helena, vamos lá. O que você sente falta aqui na nossa cidade, na nossa querida Poços de Caldas? Você que está aqui há mais de 50 anos, tem muita vivência, muita experiência, muito conhecimento. Bom, conhecimento sempre é pouco, mas realmente a gente tem viajado, tem conhecimento de outras possibilidades, de outras coisas. Mas Poços de Caldas é aquela cidade assim que eu adoro, eu sou poços caldense por opção e admiro. É uma cidade realmente com qualidade de vida invejável e que tem muitas qualidades. Mas é que você está me perguntando sobre o que é que falta. E aí você tocou numa coisa que está me preocupando muito, que eu quero muito, quero muito e preciso de ajuda. Então, por isso, eu agradeço a pergunta. A gente tem uma preocupação muito grande com os nossos jovens. Hoje, isso não é só em Poços de Caldas, é no mundo inteiro. A gente, inclusive, tem Setembro Amarelo, que trata dessa questão. É uma campanha pela saúde mental dos jovens. Porque os jovens são o nosso futuro e eles estão em crise, eles estão pedindo socorro. Nós temos que dar esse socorro. E acontece no mundo inteiro, mas infelizmente está acontecendo em Poços de Caldas também. Os jovens estão precisando de ajuda. Nós temos tido problemas com jovens. As redes sociais também estão aí. Exatamente. Isso inclui muita coisa. E o que nós vamos fazer? Nós já estamos com um programa encaminhado para começar esse mês, chama Força Jovem. A gente tem o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Educação. O de esporte não sabe ainda, porque eu tentei falar com o Júlio, mas ele teve problema de saúde. Mas nós estamos, então, buscando apoio, esse apoio da Prefeitura e da população, principalmente. Nós queremos fazer esse trabalho Força Jovem. O que é? É um trabalho em que nós vamos trazer os jovens para serem esses agentes da Força Jovem. E eles vão, então, conhecer mais sobre o meio ambiente, sobre o que eles podem fazer. Para salvar o nosso planeta. Exato. Essa força que a gente tem na juventude de querer salvar o nosso planeta, se falou tudo, e que eles não sabem. E salvar o planeta significa a gente entender o meio ambiente. O meio que a gente vive. O meio que a gente vive. A gente se ligar mais na educação, entender que a gente não está ali para ganhar um diploma, que a gente está ali porque esse é o caminho para chegar a mudanças que a gente precisa. E só para a gente finalizar, a educação salva, como o esporte salva e forma bons cidadãos. E está faltando a gente investir nos jovens. Quando tem uma educação segmentada, estruturada, não é mesmo? Isso, a gente, o Instituto é pequeno para conseguir fazer sozinho, mas a gente tem essa ajuda municipal. Mas a gente precisa que as empresas, que as pessoas, que a sociedade fortaleça isso. A nossa intenção é que em setembro, no Setembro Amarelo, os nossos jovens vão mostrar, inclusive por escrito, nós temos a madrinha desse projeto, a fundadora da Academia de Letras de Poços de Caldas, a Márcia de Moraes, que estará com a gente nesse projeto, para que a gente lance um livro desses jovens, falando sobre essa experiência deles, para influenciar outros. Vou mostrar aqui rapidamente, Sandrinho, só um minutinho aqui, que a gente, ela trouxe dois livros aqui, um infantil. Está dando para pegar aqui, Sandrinho? Esse é o Tesouro do Sono. É, o Tesouro do Sono. Quantos livros você tem escrito? Porque desde a infância é preciso cuidar. E esse aqui, que é um livro mais científico. Nossa, esse livro, gente, é para nortear. Quantas páginas, nossa, grandes. Perspectivas em transtornos de desenvolvimento. Se a gente não cuidar dos transtornos de desenvolvimento, que jovens nós vamos ter, que adultos nós vamos ter. Então, era importante que todos os profissionais tivessem conhecimento, tivessem, realmente procurassem, buscar nesse livro que é escrito por especialistas do Brasil todo, das universidades mais importantes, aqueles profissionais que se dedicaram a escrever um livro, exige muito. Eu sou apaixonada porque, de repente, a gente tem... Eles dizem que um livro é um filho, né? Porque você tem uma gestação, assim. Olha, eu gostaria de ficar mais tempo conversando com você. Você viu que o nosso programa é curtinho. Mas a gente passou a nossa mensagem. Espero que você de casa tenha gostado bastante. E se precisar da Luiz Helena, ela está lá no Instituto, ela é psicóloga, tem uma equipe também de apoio, muito competente, que ajuda no que precisa. Até o impossível, né? Luiz Helena, mais uma vez... Impossível que o Deus não existe. Muito obrigada pela sua presença, viu? Que você tenha muito sucesso na sua trajetória. Você que já tem... Eu falo que a gente tem mais passado do que futuro, né? Mas você tem muita história ainda para contar, muita história para escrever. E você pode contar conosco aqui, viu? Seja sempre muito bem-vinda aqui na TV Pós. Muito obrigada, Luiz. E você é fantástica. E o povo de Pós-de-Caldas, vocês são demais. A gente quer você ir junto com o Instituto Dr. Márcio Ribeiro do Vale. Vamos fazer muita coisa, tá bem? Tá certo. Gente, muito obrigada. Sandrinho Tanaka, meu muito obrigado ao parceiro nosso de todos os dias. E a você de casa, pela companhia, pela sua audiência, pelo carinho que você tem com a gente aqui na TV Pós. Meu muito obrigada. Um ótimo final de semana e até a próxima. Até lá. Oferecimento Instituto Dr. José Walter Clínica de Estética Facial, Corporal e Transplante Capilar 35997190913 O que você tem aqui na TV Pézzy? O que você tem aqui na TV Pézzy? O que é isso?